Essa semana a Câmara aprovou aquele projeto de decreto legislativo que o Lula tinha enviado no ano passado para triplicar o quanto a gente paga para o Paraguai pela energia gerada em Itaipu. De 120 milhões de reais para 360 milhões de reais. Até 2023, quando o tratado poderá ser revisto financeiramente, isso nos custará mais de 5 bilhões de reais. E o que o Brasil ganha com isso? Não ganha nada. Tanto é que toda vez que alguém propõe que você pague mais sem ter retorno, usam-se argumentos tipicamente socialistas e esquerdistas. Ou seja, estão dizendo que o Paraguai é um país pobre, precisa ser ajudado, que como vizinho o Brasil tem essa obrigação, como líder do Mercosul. Grande porcaria ser líder do Mercosul, sobra para a gente, para o povo brasileiro. Então, para quem acha uma boa ideia votar no PT, quem votou no Lula, é isso aí que vocês conseguem. O sujeito que decide fazer caridade às nossas custas com Cuba, instalar a embaixada em ditaduras, como Coreia do Norte, ajudar países corruptos, como Angola, e agora o Paraguai. E o Brasil ganha o que com isso? Não ganha nada. E esse mesmo governo petista, na hora de decidir sobre o aumento do salário mínimo, que nessa conjuntura interessa a todos os brasileiros, diz que aumento de 15 reais gerará um rombo no orçamento. Mas conceder esse benefício para o Paraguai não tem problema nenhum. Afinal, o Brasil é um país rico, de primeiro mundo, temos altíssimos níveis de IDH, temos saneamento básico em 100% das cidades, educação exemplar, saúde, segurança, tudo perfeito. Esse é o resultado do governo do PT. Se você votou, parabéns. Você paga e os paraguaios levam. Inclusive, esse argumento de que vai ajudar a desenvolver o Paraguai é uma piada, porque no final esse dinheiro vai ser desviado lá entre os burocratas e entre o governo. Eu duvido, mas duvido que vá mudar alguma coisa no Paraguai. E não é esse tipo de generosidade, às nossas custas, que vai mudar alguma coisa. Cada país tem que se desenvolver por conta própria, não por caridade alheia. Só na cabeça do Lula, ele acha que se ele fizer chover dinheiro, vai mudar a realidade de um país. Como se não houvesse corrupção, não houvesse desvio, as instituições funcionassem, fosse tudo as mil maravilhas. Então quem vota no PT é de uma ingenuidade absurda. Chega a ser infantil, vê se vota melhor em 2014, porque não dá mais.